olá gente sorridente que mostra os dentes eu sou a camila caveirinha e hoje eu quero convidar você para assistir o último vídeo da série chapada dos viadeiros esse passeio foi feito na catarata dos couros que é um complexo de cachoeiras formado pelo rio dos couros e uma trilha diferentemente de hoje está um dia bonito né com sol no dia do passeio choveu bastante infelizmente a gente não conseguiu entrar em várias partes as cachoeiras porque tinha um fluxo de água muito grande mas a trilha é fácil e as paisagens são deslumbrantes então vale muito a pena fazer é isso aí eu espero que vocês gostem fiquem em casa fique em casa para dar em casa não estou tomando só na laje terraça porque tomou fada né tá bravo e aí Música Bom dia meu povo Música Cacheira dos Couros Música 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 Molha a patinha Música 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 E aí a pessoa não para para perceber que é só chuva, que é água, que depois seca, entendeu? E aí perde isso aqui, ó, ó, entendeu? Traguei meu cabelo, molhei minha gotinha. E como está o seu passeio? Chuvoso, molhado. Mas está gostando? Então tá bom. Quer voltar? Não. O que é esse sanduíche aí? Bem gel. Olha a prática, ó, descendo. Sanduíche não cai não. Detalhe, sanduíche de berinjela. Eu odeio a berinjela, mas a fome, a fome fala mais alto. Olha lá, o sanduíche quase acabando. Eu odeio a sotaque. Oi gente, chegamos agora, são, não sei, acho que por volta de 3 horas da tarde, andamos 4 km, fomos seguindo o rio e vimos as quedas das cachoeiras, foi bem legal, a chuva atrapalhou um pouquinho, usamos aqui a capa de chuva, mas no fim deu tudo certo, e agora a gente vai almoçar, galinha caipira, ô coitada, vou comer ovo, tá, mas aí não é a galinha, né, tá fazendo ela sofrer, tadinho, minha bota tá seca, tá, aí ó, e aí já pode me patrocinar, tô precisando de um patrocínio, o que você vai comer? Ovo!